Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, a palavra de Deus retirada do livro do profeta Ezequiel nos apresenta a grandeza de uma conversão, isto é, quando alguém se converte, Deus perdoa todos os pecados do passado. Deus não se lembra de mais nenhuma falta, mas também nós vemos a grandeza, a seriedade de um desvio no amor que pode levar com que uma pessoa que construiu tanta coisa bonita, ela por causa de um desvio se dê longe de nosso Senhor e perca tudo aquilo que ela outrora, que ela no passado construiu. Usamos novamente, retirado do profeta Ezequiel, capítulo 18, vocês podem depois em casa ler, Ezequiel 18, a partir do versículo 21, se o ímpio, se o pecador, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, com certeza não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele, viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Então, por um lado, a leitura de hoje nos enche de esperança. Por pior que seja a situação da alma de alguém, por piores que sejam os seus pecados, se a pessoa se arrepender, confessar os seus pecados e voltar para nosso Senhor, Nosso Senhor lhe dará uma nova vida e sequer se lembrará dos seus pecados de antigamente. Se por um lado, a leitura de hoje nos infunde a esperança, por outro lado, ela nos infunde, ela coloca no nosso coração a humildade. Mas cuidado! Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Então, se por um lado, o pecador, se ele se voltar para nosso Senhor, terá os pecados todos perdoados e uma vida nova lhe será dada, por outro lado, quem está de pé, cuidado para não cair. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo décimo, versículo doze, ele diz isso, Quem está de pé, cuidado para não cair. Quem caiu, que se levante. E saiba que a graça de Deus sempre lhe estará ali à disposição para se levantar, para recomeçar. Mesmo, imagine aqui, mesmo uma alma em pecado mortal, mesmo uma pessoa mergulhada nos mais desgraçados e horríveis pecados, a graça de Deus nunca a abandonará completamente. Por quê? Porque a conversão sempre lhe será possível. Por outro lado, a pessoa, mesmo no mais alto grau de espiritualidade, mesmo uma pessoa de oração diária, de missa diária, de terço diário, de jejum e penitências frequentes, que pratica a caridade, essa pessoa não deve dizer, ah, eu estou livre do pecado, eu já estou com a salvação garantida, porque a vida do homem é uma luta sobre a terra. A alma do homem sempre está em perigo enquanto ele caminha sobre a terra. Apenas um parênteses, é por isso que a igreja não proclama nenhuma pessoa viva santa, porque enquanto ela está viva, ela pode se perder de nosso Senhor. Enquanto ela está viva, progredindo, ela pode se esquecer de nosso Senhor e regredir. Por isso, se por um lado, a palavra de Deus hoje nos infunde a esperança, por outro lado, a humildade de quem está bem, de não dizer, bem estarei sempre. Aqueles que precisarem se confessar, que estão aqui deste lado, podem ir para o outro confessionário também. Nós teremos confissões nos dois confessionários. Pois bem, então deve infundir também esta confiança e vigilância. Isto é, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, porque infelizmente, o pecado sempre é uma realidade possível. é por isso que, estando vigilantes, estando o pecador, para se converter, aquele que está na graça, para progredir na graça de Deus, estando vigilante, devemos fugir, inclusive, dos pecados veniais. se você diz, padre, eu estou em estado de graça, porque, saber-se em estado de graça, é uma realidade bem objetiva. Se você hoje, vai comungar, é porque você está em estado de graça. Só se você, Deus o livre, estiver, comungando, sem estar preparado. Então, vamos aqui para uma outra dica. Quando foi a sua última confissão? Então, ah, padre, foi há um mês, há dois meses, de lá para cá, você se, a sua consciência, diante de Deus, lhe acusa, de ter cometido, um pecado grave? Não. Você vai comungar, na missa de hoje? Vou. Então, está bom, você está em estado de graça. Se, você se confessou há pouco tempo, se a sua consciência, diante de Deus, não lhe acusa, de pecado nenhum, e você vai comungar, na missa de hoje? Ok. Então, para você, o que é que você deve, então, fazer, você que, aparentemente, está de pé, o que você deve fazer, para não cair, para progredir, no amor de Deus? Você deve fugir, inclusive, dos pecados geniais. Então, deixa eu colocar aqui, de uma maneira bem clara, para aqueles que estão, em pecado mortal, precisam se arrepender, dos seus pecados, e se voltar para Deus. Para aqueles que estão, em estado de graça, então, vamos progredir, neste estado de graça, porque senão, você vai cair. Se você não quiser progredir, você vai regredir. Na vida espiritual, nunca se para totalmente, ou se progride, mesmo que lentamente, ou se regride, mesmo que lentamente, mas parado, absolutamente parado, nunca se está. Pois bem, e o que fazer então? Fugir, meus santos, inclusive, dos pecados veniais. Porque se o pecado venial, ele não destrói, a nossa amizade com Deus, ele, esfria, ele compromete, a nossa amizade com Deus, ele impede, o desenvolvimento, o crescimento, da nossa amizade com Deus. E mais cedo, ou mais tarde, você vai acabar caindo, em pecados, mais graves, e perdendo a amizade, com o nosso Senhor. Aí você se pergunta, mas padre, como é que eu vou saber, se eu estou sendo, irresponsável, com os meus pecados veniais? Como é que eu vou saber, se eu estou, brincando, com os pecados veniais? Um sinal, que ajuda a identificar, é, você, você sente, você, você se arrepende, você, de alguma maneira, sofre, também, pelos pecados, veniais, cometidos? O pecado venial, meus santos, você sabe que existe, essa classificação, pecado mortal, aquele que rompe, a nossa amizade com Deus, é um pecado, é um pecado, que é cometido, contra, os dez mandamentos, então aqui, vou simplificar, o máximo, então todo pecado, cometido, contra os dez mandamentos, é um pecado mortal, é um pecado, feito com, consciência, e com liberdade, com vontade, é algo grave, você tem consciência disso, e você faz, pois bem, mas existem, os pecados veniais, aqueles pecados, que não se aplicam, diretamente, aos dez mandamentos, que são realidades, menos graves, veniais, mas que são sempre, uma ofensa, a Deus, ora, quando você, os comete, e já, não se importa, quando eles, fazem parte, do seu dia a dia, quando não existe, nenhuma vigilância, e nenhuma luta, para evitá-los, não tenha dúvida, meu santo, que a sua alma, que a sua vida espiritual, está descendo, ladeira abaixo, e mais cedo, ou mais tarde, você vai se afastar, de nosso Senhor, um outro sinal, é, quando você, já não luta, e já não se importa, com os pecados, veniais, a sua, liturgia, se tornou, uma letargia, a sua vida, de oração, a sua espiritualidade, se tornou, uma letargia, foi tomada, por uma letargia, o que é letargia, é um cansaço, é um desânimo, é uma falta, de energia, é uma ausência, de fervor, não existe amor, existe, uma rotina, a que você, se submete, mas que não tem mais amor, no seu coração, ah padre, quer dizer então, que eu vou abandonar, esta rotina, não meu santo, você vai abandonar, o pecado, você vai continuar, ainda, vivendo, estas práticas, mas pedindo a Deus, que coloque amor, no seu coração, e se esforçando, para fugir, de todas, aquelas realidades, que, vão esfriando, você, no amor, então, não, não nos preocuparmos, apenas, com os pecados mortais, sim, são, aqueles, objetivamente, mais terríveis, mais claros, mas também, com aqueles, pequenos desleixos, com aquelas, pequenas preguiças, com aquelas, pequenas mentirinhas, pequenas mentirinhas, é um pleonasmo, do tamanho do mundo, pequeno e mentirinha, mas, eu estou aqui, diminuindo o máximo, para que você diga, não, é uma bobeirinha, é uma besteirinha, é uma preguicinha, entendeu, ok, mas, isso vai, pouco a pouco, envenenando, o seu coração, e vai fazendo, com que, Deus se torne, uma realidade, cada vez, mais estranho, cada vez, mais distante, cada vez, mais fria, no seu coração, retornemos, para nosso Senhor, Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim, falando a respeito, do pecado, venial, ela diz, quando não sentir, diz, desgosto, por uma falta, cometida, temeis sempre, porque o pecado, mesmo venial, deve compungir, nos didô, até o mais, até ao mais, íntimo da alma, padre, mas eu já não, eu já, eu nunca chorei, os meus pecados, nem mortais, e nem veniais, peça a Deus, a graça, dessa contrição, a graça, de um arrependimento, verdadeiro, de um arrependimento, que toque a sua alma, e que diga a respeito, não apenas, aos pecados mortais, que um dia, você já cometeu, mas até mesmo, aos pecados veniais, que você, chore, que você se arrependa, que a sua alma, se sinta compungida, por aqueles pecados, que magoam a Deus, que ofendem a Deus, e se Deus é tão bom, eu não quero magoá-lo, eu não quero ofendê-lo, continua, Santa Teresa d'Ávila, por amor de Deus, vigiai, atentamente, a fim de não cometer, diz, jamais, um só pecado venial, por pequeno que seja, o que pode haver, de pequeno, sendo uma ofensa, a uma tão grande majestade, que é Deus, então meus irmãos, que nessa sexta-feira, dia, de penitência, dia, ainda, de mais oração, principalmente, neste tempo da quaresma, supliquemos a Deus, esta graça, este dom, de uma, contraição perfeita, de um arrependimento, dos nossos pecados, para que nós, por amor a Deus, combatamos, não apenas, os pecados mortais, mas também, até aquelas, mínimas faltas, que esfriam o nosso amor, e o nosso coração, para com Deus, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.